Bom dia, galera! Estamos de volta, beleza? Pra você que chegou agora, já é o segundo vídeo desta segunda-feira, dia 12 de dezembro. É, galera, faltam 13 dias para o Natal e 18 dias para o final ano. Bom dia! Bom, pessoal, comecei a gravar o vídeo, tem que dar uma pausa aqui pra poder tirar umas shares aqui. Continuando, já é o segundo vídeo de hoje. Espero que eu consiga recuperar o primeiro vídeo, porque eu estava olhando aqui no armazenamento, parece que esse vídeo sumiu. Isso tem acontecido com muita frequência, né? Devo ter perdido aí de vídeos aqui no canal, uns 15, 10 a 15 vídeos, não me recordo. Porém, esse serviço eu não perdi, porque eles foram feitos aqui na minha loja. Infelizmente, o vídeo que eu perdi, isso teve um problema do meu celular em relação ao armazenamento, né? Já atingiu mais que 100%. O que eu estou fazendo? Estou apagando o que eu venho feito e venho relançando. Aí eu vou recuperando os vídeos. Bom, mas isso eu já resolvi que eu comprei um celular novo, tá? Para chegar entre hoje e amanhã. Tomara que chegue hoje, né? E para você que é novo no canal, não se inscreveu? Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal JR Serviços e Chaveiro, né? Além de consertar a letra doméstica, eu também sou chaveiro, faço serviço de cutelaria, que é a fiação de facas, tesouras, alicate de unha, etc. Também sou montador de móveis, faço pequenos reparos elétricos e instalações em gerais, cortina, penceana, etc. Ok, meus amigos? Então, vamos que vamos, né? Para você que já é inscrito no canal, deixa um like para ajudar o seu amigo aqui, a esse canal crescer, mais do que já está crescendo, graças a Deus e a você aí. E você que é novo, já se inscreva, já curte, já compartilhe, já comente e ative o sininho, que é muito importante. E você que ainda não ativou o sininho, ative o sininho para todas as notificações, para que todo vídeo que é feito e lançado aqui no YouTube, você seja notificado aí para assistir esses vídeos. Tá bom, meus amigos e minhas amigas? Então, vamos que vamos? Uma feliz segunda-feira para todos vocês, um ótimo dia para nós, né? O primeiro vídeo hoje já foi feito, foi o conserto de um circulador de ar bem antigo da marca Arno e o que temos para agora é o conserto de ferro de passar da marca Black & Decker, né? Ele veio para cá com o seu fio reventado aqui de dentro. A gente vai fazer o seguinte, vamos colocar dois terminais em caixa, fazer a solda no cabo de energia e colocar novamente lá, beleza? A cliente falou que reventou o fio e acredito eu que seja somente isso. Então, vou dar só uma pausa aqui e já volto aí. Bom, pessoas, estão aí, ó. Usei o próprio terminal que já era do próprio cabo de energia do ferro de passar, olha. Fiz a solda. Agora, para isolar aqui, vou usar os dois tubos termo-retrato, tá vendo? Que é este tubo aqui, ó. Já mostrei para vocês diversas vezes aí no canal. Você que é novo aí e não sabe o que é isso e nunca viu, o tubo termo-retrato nada mais é do que um tubo que quando você corta um pedacinho dele para fazer a parte de isolamento, né? Ele faz o mesmo sentido da fita isolante. Porém, quando você aquece ele, ele encolhe e se adapta aqui aonde ele estiver. Olha só como é que vai fazer. Aí você corta um pedacinho em qual você precisa e aquece com fogo. Eu uso um isqueiro, olha. Tá vendo? Olha lá, ele adaptou aqui aonde eu fui feito a emenda. No caso aqui foi solda. E eu aproveito e cubro um pouquinho aqui do terminal também, para que não haja nenhum contato com a outra parte. evitando o futuro curto. Olha. Como é que ficou? Super bacana, beleza? Feito isso, né? Vamos colocar aqui agora no ferro de passar e testar se realmente era só isso o problema. Olha lá, encaixei lá dentro da posição que tem que ficar e vou ligar aqui na tomada. Só vou olhar aqui se não vai encostar em nenhuma carcaça que eu fico, fico. E ver se era somente isso. Bom dia, amigo. Bom, pessoal, esta aqui foi feita aqui a emenda, né? Vamos colocar na tomada. E ligar o ferro aqui, ó. Botei na posição. Vamos lá. Vamos ver. Opa. Aqueceu, funcionou perfeitamente. Para você que pegou agora no vídeo, o cliente trouxe esse ferro de passar roupas aqui, ó. Com cabo de energia arrebentado, né? Ou arrebentado. E falou que a filha dela arrebentou o fio e fez um barulho de curto, né? O que que eu fiz? Diminui as duas pontas e fiz a emenda, a solda nas duas emendas, os dois terminais. Coloquei de volta, testou, funcionou. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Aquele nozinho aqui para que o ferro não saia da posição. Isso. Encaixar aqui esse terminal. Aqui dá até para a gente colocar aqui uma fita de alta fusão, né? Vou colar aqui, ó. Um pedacinho. Um pedacinho. É porque essa borracha aqui estava arrebentada, ó. Foi dar uma emenda nela aqui, usando a cola instantânea. E um pedacinho de fita isolante. Prontinho, resolvido. Prontinho, resolvido. Agora a gente vai encaixar de volta aqui, ó. Esta peça. Nesta posição. Lá dentro está separadinho. E esse próprio remate, a tampa traseira aqui, ó. Ela tem essa diferença aqui, que ela separa os dois terminais aqui, ó. Para evitar que os se encontrem e fechem o curto. Parafuso aqui, ele é fenda. Então está aí, galera. Mais um trabalho realizado com sucesso, mais um cliente satisfeito. Com certeza, né? Aqui foi feito o reparo do seu cabo de energia, que havia partido aqui e fechou o curto. A gente fez o reparo necessário, né? Sem nenhum problema. Então está aí. Então, fiquem todos com Deus. Gratidão por você ter ficado até agora assistindo esse vídeo. Se ainda não curtiu, deixa um like bacana aí. Se ainda não se inscreveu, se inscreva aí. Ativem o sininho e compartilhem com os amigos. E comentem. Comentários também são muito bons. Próximo vídeo. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.